Todo esse movimento é característico do mês de janeiro. A procura por materiais escolares nas papelarias aumenta consideravelmente. Por mais que a venda aconteça o ano todo, esse é o período mais aguardado pelos empresários. Nesta papelaria de Pato Branco, as vendas aumentaram em dezembro e este mês prometem ser ainda melhores. A gente vendeu bastante já em dezembro, junto com as vendas de Natal, e agora a expectativa é que agora em janeiro o movimento acentue ainda mais agora a partir da segunda quinzena, que o pessoal também já recebeu o seu pagamento, venha comprar o material dos filhos. E em fevereiro, também no começo, dá uma grande procura, porque o pessoal também deixa um pouco para em cima da hora. Muitas pessoas fazem as suas compras com a listinha na mão para não esquecer nenhum item e também para poder pesquisar os valores. Alguns consumidores reaproveitam materiais do ano anterior. É o caso da Rebeca, que veio comprar o necessário para voltar às aulas. Eu venho com a lista já para comprar o material, algumas coisas eu vou reaproveitar. Algumas coisas ainda vai conseguir usar nesse ano? Tipo a tesoura, o apontador, régua. E aí, claro que a família gosta quando dá para economizar, né? Quando compra só o necessário. Claro. No mês de janeiro, não são só as papelarias que têm aumento nas vendas, as malharias também têm um aumento considerável. Isso porque os estudantes querem iniciar o ano letivo com uniforme novo. As costureiras já estão acostumadas com o aumento de trabalho nessa época do ano. Para nós é muito bom, porque quando tem costura é sinal que a gente tem trabalho, né? Nessa malharia, são fabricados uniformes de escolas e colégios de Pato Branco e também de cidades vizinhas. Para dar conta de tantas encomendas, duas profissionais foram contratadas. E mesmo com o aumento nos pedidos, eles continuam recebendo encomendas. A demanda é bem maior, mas nós estamos com uma equipe super preparada, trabalhando. E os pais que efetuaram já seus pedidos, com certeza vão retirar na data certa. E quem não veio ainda, pode vir que a gente dá aquele jeitinho ainda de fazer.